Pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex Tu faz o som do seu carro, só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse outro palante Mas você tá molhando o volante O som do carro, só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse outro palante András de stories, você tá molhando o volante Chorando bastante Demonstrar que esquece, esquece antes DJ Gana E aí